Olá, nível 2! E aí, como que vocês estão? Estão gostando da nossa aula de hoje? Eu espero que sim! Mas agora chegou o momento da tarefa! Isso mesmo! E a tarefa de hoje irá acontecer com aquela atividade avulsa que as professoras enviaram para casa. Esta daqui! Nesta atividade, vocês irão iniciar observando as três imagens. Essas três imagens, elas se referem a três histórias. Se observarem as imagens, vocês terão que escrever nas linhas de baixo dessa atividade quais são os nomes dessas histórias. Na tarefa de hoje, vocês já conhecem duas histórias. Porém, tem uma terceira que nós, professoras, queremos saber se vocês já conhecem. Iremos perguntar a todos na aula remota. Nível 2, não se esqueçam! Depois de finalizar a atividade, vocês terão que colar lá no caderno. Combinado? Tchau, tchau, nível 2!